Invejoso rapa foda, não arruma nada, quiser por vir atrasar a lata Quer falar mal de mim, pensa que nós tá moscando O bonde não vai falhar, o dia do julgamento, sua hora vai chegar Invejoso rapa foda, não arruma nada, quiser por vir atrasar a lata Quer falar mal de mim, pensa que nós tá moscando O bonde não vai falhar, o dia do julgamento, sua hora vai chegar Sempre correndo por certo, nós somos moleques e atrasalados Tenta falar mal e atrasar nosso dia a dia, rola por nós ou corre de nós, conexão Sem simpatia, nem você, joga o salto, tenta atrasar nossa coerinha Não arruma nada, somos lidado por Jesus Cristo Fala mal, pelas costas distraçados É por vir, o nós é esse que não precisa Fica se é por vir, ando, tenta atrasar a lata Nosso hipótico tá aumentando, invejoso rapa foda Não arruma nada, quiser por vir atrasar a lata Quer falar mal de mim, pensa que nós tá moscando O bonde não vai falhar, o dia do julgamento, sua hora vai chegar Só o menor periculo, no estilo Brasil O julgamento tá chegando, tu tá na vida do fuzil A cobrança foi feita, não tem pra onde correr Conexão sem simpatia, eu falei para você Seu dia chegou, tô sem dó, sem piedade O bonde não teve dó, é no limite da maldade Zona norte, zona leste, deixando a corrente Conexão sem simpatia, filha dos caminhos, seja a frente Invejoso rapa foda, não arruma nada Quiser por vir atrasar a lata Quer falar mal de mim, pensa que nós tá moscando O bonde não vai falhar, o dia do julgamento, sua hora vai chegar Vários testes ao proceder, tenta abalar nossa estrutura Mas a mente é blindada, sempre estamos com postura Sabemos que a vida é difícil, mas corremos pelo certo Aconteça o que acontecer, PJL é o decreto Caímos várias vezes, mas conseguimos nos levantar Agora vem o invejoso e pensa que vai me abalar Sem dar pé com o Ciel, vamos tirando nossa copa Zé Polvinho sai da reta, ninguém falando pelas fotos Invejoso rapa foda, não arruma nada aqui Zé Polvinho atrasar a lata, quer falar mal de mim Pensa que nós tá moscando, o bonde não vai falhar O dia do julgamento, sua hora vai chegar Invejoso rapa foda, não arruma nada aqui Zé Polvinho atrasar a lata, quer falar mal de mim Pensa que nós tá moscando, o bonde não vai falhar O dia do julgamento, sua hora vai chegar